A apiação, partida para o sétimo palio do programa, saem agrupados os competidores e vai para a dianteira, Július Top, vai tirando vantagem para o Unubando atacado lá pelo lado de fora, pelo Voz do Silêncio que força, empareira e domina, Voz do Silêncio vai para a dianteira, tira vantagem, enquanto outros animais melhoram, melhoram lá por fora, Energia Craft, já tomando de golpe o segundo lugar, os dois primeiros lá por fora, Vendor também carrega, muitas mutações, Rianes forçou e dominou, vamos para o final da reta, descem a curva e Rianes vai dominando com dois e três corpos de vantagem, o número meia dúzia, o Voz do Silêncio já voltou para o segundo lugar, a seguir vão descendo a oitocentos metros, o vencedor, Rianes tem três e quatro, Voz do Silêncio, segundo Vendor em terceiro, na quarta colocação, Energia Craft, os quatro primeiros, já vamos para a segunda parte da curva, o Unubando corre em quinto, em sexto ficou Július Top, Valiante Neyme corre na última colocação, assim os competidores já abordam a cabeceira da reta de chegada, comporam a última curva e entraram pela reta final, e Rianes manda na carreira, Voz do Silêncio retoma o galão e reataca, Vendor vai pelo lado de fora, espiando, cruzaram os quatro centros, Voz do Silêncio foi para a ponta, tirou vantagem, meio corpo, couro inteiro, Vendor avança, e lá por dentro avança outra vez, Július Top, vão para o cem, na ponta, Voz do Silêncio, Július Top, ele arranca, arranca, arranca e vai buscar o primeiro lugar, vão para o cinquenta final, vai para a ponta, Július Top, tirou o pescoço para a Voz do Silêncio, cruza a faixa final, depois o Unubando e Vendor. Muito bem, ganha número cinco, exata cinco e meia, terceiro sete, em quarto número um, cinco meia, sete um, Renato Esbarros.